Joia que se perde do mar, só se encontra no fundo As músicas e letras que não têm o sentido educacional não me agradam, desculpe os meus colegas, de vez que precisa ter no samba tudo. Mas da batucada agora me despeço chorando Guardo no lenço esta lágrima sentida Adeus batucada, adeus batucada, querida Obrigado